O debate hoje, do lado do Parlamento, começou com uma intervenção do nosso colega deputado Felipe Neto Brandão, do Partido Socialista, nosso Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, que nos falou acerca da subida das taxas de juros do Estado, da República. E eu creio que boa parte, ou praticamente todos os nossos concidadãos, se preocupam com essa subida das taxas de juros e com a possibilidade de Portugal, tendo de pagar mais no serviço à dívida, ter menos para o apoio às pessoas. Mas ninguém falou até agora da subida da taxa de juros que está a ocorrer hoje, provavelmente ao mesmo tempo que temos esta reunião, na reunião do Banco Central Europeu em Frankfurt, que, segundo vários indicadores, vai decidir uma subida das taxas de juros diretoras de 0,75 ou de 1%. É esta a sensação de que a reunião mais importante que se está a passar hoje para a vida de milhões de pessoas no nosso país não é a que está a decorrer dentro do hemiciclo, mas a que está a decorrer em Frankfurt, que pode fazer disparar o serviço da dívida das pessoas, das famílias, dos trabalhadores, também das pequenas e médias empresas, que deixa as pessoas desesperadas à espera de uma resposta. Pois bem, essa resposta em boa parte existe. foi aprovada na Assembleia da República uma proposta de lei do LIVRE que determina que os bancos não possam obstaculizar e não possam penalizar os clientes que queiram passar da taxa variável para a taxa fixa, que se queiram abrigar durante o mau tempo. E eu ontem perguntei sobre a implementação desta medida ao Sr. Primeiro-Ministro e não tive resposta, de forma que a pergunta que faço é apenas uma para que desta vez não possam deixar sem resposta. Se o Governo vai, eu sei que o PS se absteve em relação a esta proposta, eu sei que o PSD se absteve, eu sei que o Chega se absteve e que a iniciativa liberal também se absteve como se não tivessem nada a dizer às pessoas que estão em pânico em relação à subida das suas prestações mensais. E, portanto, que a proposta passou com os votos do LIVRE, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, mas foi aprovada na Assembleia da República. E, portanto, tem a mesma dignidade legislativa que tem todas as outras propostas aprovadas na Assembleia da República. O que eu quero saber é como é que o Governo pensa em implementá-la. E tendo em conta que há bancos, como ainda ontem um que anunciou lucros de 124%, que dizem que vão deixar de ter oferta de taxa fixa, se o Governo tenciona a legislar, no sentido de obrigar a banca a ter oferta de taxa fixa. E pôr os limiares em termos de taxa de esforço, de forma a que toda a gente que supera um determinado limiar de taxa de esforço possa ter a oferta da taxa fixa. O Sr. Ministro das Finanças disse que o contexto é adverso e os riscos são elevados. É verdade. E quando o contexto é adverso e os riscos são elevados, não há ninguém que tenha sozinho a razão toda sobre o orçamento. Preocupa-me a falta de imaginação daqueles que dizem que a direita faria um orçamento igual a este, porque, sinceramente, é não conseguir imaginar o que faria o PSD de Montenegro, o Chega e a Iniciativa Liberal com o orçamento numa fase destas. Mas preocupa-me ainda mais, porque tem consequências maiores, a falta de imaginação do PS e do Governo em pensar como o orçamento pode ser muito melhor do que este. Nomeadamente, no emprego de medidas extraordinárias que não deixam lastro para o futuro nas contas do Estado, mas para apoiar as pessoas agora, porque, tal como disse ontem, e como o exemplo das taxas de juros do Estado e das taxas de juros das pessoas deixa muito claro e muito impressivo, se as contas das pessoas não baterem certo, as contas do Estado vão acabar por não bater certo também, porque vamos induzir uma recessão e garantir com que ela seja mais aprofundada do que precisaria de ser. A Assembleia do Livre ontem determinou um voto de abstenção na generalidade, mas quero deixar aqui, de uma forma muito clara, outra coisa que foi determinada também. É que este mesmo orçamento, da maneira como está, em votação final global, terá o voto contra do Livre. E, portanto, todo o espaço a negociação na especialidade. Espero que o Partido Socialista e o Governo não se refugiem em caricaturas acerca de quem acha que é sempre preciso cortar e quem acha que é sempre preciso gastar. O debate realista acerca daquilo que é preciso fazer hoje em dia é qual é a margem que temos e como é que a devemos usar para que as pessoas sintam menos o embate da crise durante o próximo ano. Muito obrigado.